Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Desculpe incomodar, mas eles precisam de mais uma pessoa no último quarto. Você pode ajudar? Eu vi. Parecia que estava se debatendo e lutando pela própria vida. Entregamos a ti as almas dessas centenas de crianças. E, Senhor, oramos pelo fim dos abortos. Agradeço muito pelo que fez por nós. Eu não vou esquecer. 22 mil abortos? Como eu posso lidar com isso? Dia difícil no trabalho? Pode-se dizer que sim. Estou perdi! Para o seu pai e para mim, você já era nosso bebê desde o momento da concepção. Nós pagamos você para ser um instrumento perfeito da política da empresa. Nós realizamos abortos. Eu não posso mais fazer parte disso. Tudo o que eles nos contaram é mentira. Não subestime as repercussões disso. Você vai precisar de cuidado. Por favor, não faça isso. Calma! Deixa eu te contar o que vai acontecer se você atravessar aquela porta. Parabéns. Acaba de se tornar inimiga de uma das organizações mais poderosas do mundo.